E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um tutorial que eu achei que ia ser muito mais fácil de eu fazer e acabou me dando um baile. Bom, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como fazer o cinto da viúva negra utilizando funto de latinha. E eu achei que esse tutorial ia ser muito mais simples de fazer e também achei que eu deveria ter ocupado ali no canal faz uns dois anos atrás, porque é o tempo que esse material tá parado na minha caixa de itens pra fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é separar fundos de latinha. Eu utilizei lata de cerveja, mas qualquer fundo de lata que tenha a cor prateada básica, né, você consegue. Melhor ainda se ele não tiver nenhum tipo de marcação nesse fundo de latinha. Eu utilizei... não contei ainda quantos eu utilizei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze. Contei o primeiro? Acho que foram doze. Doze ou treze? Fundos de lata pra fazer. Mas você vai depender de quanto você quer o espaçamento entre eles e qual a circunferência da sua cintura. É interessante você pegar o cinto que você vai usar de base e medir quanto é a distância entre cada um deles pra saber quantos você vai precisar usar pra fazer a circunferência inteira. Então, o primeiro processo é pegar todas as latas que você quer e recortar os fundinhos. É importante que você tenha muito cuidado. Recorte e lixe todos os fundinhos. Não faça que nem eu fiz. Tentei adiantar o meu processo de trabalho, não lixei todos eles e me cortei durante o processo. Eu preciso de ajuda. Ah, me pego o band-aid. Você cortou com a lata. Peguei, cortei com a lata. Onde que tem band-aid? Ah, atrás em algum lugar. Não faça isso. Por que que eu achei que esse cinto aqui ia ser muito, mas muito mais simples de fazer? Bom, porque eu acreditei, em primeira instância, que a cola quente ia ser o suficiente pra colar os fundos de latinha na base de cinto. Essa base de cinto que eu tô usando agora é diferente da filmagem que você tá vendo. A primeira base de cinto que eu utilizei era um cinto daqueles sociais com uma qualidade bem mais baixa do que essa. O que acontece é que ele acabou soltando toda a primeira camada, porque ele é uma espécie de peça prensada, e aí ele descascou o cinto e descolou completamente. Foi mais ou menos por aí que eu parei de fazer esse cinto e dois anos depois nós estamos aqui. Bom, pro meu segundo teste eu retirei todas as bundinhas que estavam ainda coladas, separei elas, limpei elas e fui com cola epóxi de duas partes. E eu jurava que ia dar tudo certo. Deixei secando e parecia super promissor. Deixei secando uns dois, três dias até mexer de novo na peça e ela descolou todinha de novo. Sério. Eu não sei por que. Eu acho que ela teve reação com essa espécie de tecido couro falso. Provavelmente eu deveria ter utilizado uma cola especial pra tecido, especial pra uma espécie de couro. Mas eu achei que a cola é epóxi de duas partes. Como cola praticamente tudo, colaria isso aqui também. E não colou. E a parte que eu achei que fosse dar problema, que seria o contato direto com metal, não foi um problema com nenhuma das colas que eu testei. Todas elas aderiram ao metal. O meu problema foi meu cinto. Então, eu já tinha trocado de cinto, já tinha trocado de cola e continuo não dando certo. Então, faz umas duas noites atrás, do momento que eu tô gravando esse vídeo, que eu resolvi pegar a boa e velha super cola e passar no cinto. E vê que deu certo? Funcionou. Fiquei super feliz que funcionou. O velcro eu colei um dos lados com super cola, mas o outro lado ele acabou descascando, igual ele tinha descascado antes quando eu usei cola quente. E aí, em contrapartida, dessa vez eu passei cola quente e ele tá segurando completamente. Isso se deve porque dentro desse cinto, ele é parecido com a textura do cinto anterior que eu utilizei. Mas por fora, ele tem uma textura um pouco de alta qualidade. Por isso, cada cola deu um resultado diferente pra cada lado do cinto. É isso que eu falo pra vocês, que é muito interessante vocês estudarem os seus materiais. Vocês entenderem o material que você tá utilizando ao máximo. Eu jurava que o meu problema ia ser os metais. E acabou que não foi os metais, meu problema foi o cinto. E por sinal, se você quiser estudar mais sobre cosplay, dá uma olhada no nosso projeto chamado Clube Cosplay. É um plano de assinatura, mês a mês, conteúdo novo e adicionado na nossa biblioteca digital. Moldes, vídeos, guias, passo a passo, sem contar a comunidade no WhatsApp, onde a gente tira dúvida 24 horas com vocês. A comunidade tá super ativa, vocês estão criando coisas maravilhosas e eu tô extremamente feliz com as criações de vocês e por poder participar das criações de vocês. Eu fico muito feliz que tantas pessoas estejam indo pro clube, estejam se tornando um membro do clube e estejam gostando da experiência que estão tendo por lá. Então, se você estiver interessado, tem link aqui na descrição. E aí, a última parte que eu precisava fazer era pintar o símbolo... Deixa eu segurar assim, que o cinto é difícil. O símbolo da Viúva Negra na base de metal. Nem todos os tipos de tinta colam bem e fixam bem em metal. Pensando nisso, eu utilizei a tinta que ia ser mais fácil, que com certeza ia pegar no metal, que era esmalte. Como é uma peça bem pequenininha, eu acho que até que não vai dar um desperdício usar esmalte. Se você nunca fez a conta, esmalte deve ser um dos itens mais caros pra fazer pintura, porque a gente às vezes paga dos 20 reais em 5 gramas, nem isso. E então, né, faz isso aí em um litro, de repente, é muito caro esmalte. Mas pro item tão pequenininho assim, ele vale a pena ser utilizado. E pra fazer a borda, eu utilizei um marcador permanente preto. Você pode vernizar a peça se você quiser, mas como ela é metal, ela já tem um acabamento muito bom. E como isso aqui já é esmalte, ela já tem o próprio acabamento dela. Não é necessário passar nenhum verniz nessa peça. Eu gostei muito de fazer ela. Eu vou fazer um costeste de Viva Negra em breve, utilizando esse cinto. E vou postar ele, se tudo der certo, no meu Instagram e no meu TikTok. Se você quiser dar uma olhada, tem link aqui também na descrição, mas tá aparecendo na tela pra vocês as minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais, eu sou mais ativa vocês dias a dias. Eu conto o que tá acontecendo, a gente faz umas enquetes. É uma interação bem diferente do YouTube. Então, se você estiver interessado em acompanhar mais o meu trabalho, dá uma olhada nas minhas outras redes sociais. E é isso, gente. Apesar disso aqui ter dado bastante trabalho, de ter ficado dois anos parado na minha caixa de itens pra fazer, e eu fiquei bem satisfeita com o resultado final. Eu acho que pra um cosplay baixo custo, que era o que eu focava em fazer isso aqui. E eu sempre trago pra vocês conteúdo que é baixo custo, que você pode fazer com o que tem em casa. Basicamente é um cinto velho, que o seu pai, seu primo, seu tio, você vai jogar fora. Um monte de latinha de cerveja, de Coca-Cola, que você pode utilizar. Um pedacinho de velcro velho, que foi literalmente o que eu utilizei. Um pouquinho de super cola, que foi o que acabou dando mais certo aqui. É uma das colas mais baratas de você utilizar. Todo mundo tem, às vezes, uma super cola em casa. E um pouquinho de esmalte. Se você não tiver esmalte, eu acredito que o marcador vermelho sirva como o marcador preto serviu aqui também. E então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você chegou até esse ponto se perguntando por que cargas d'água todos, eu não tapo a olho. É porque eu tô com um problema nesse olho aqui. E eu não posso fazer maquiagem nesse olho. E eu também não posso deixar ele direto com luz. Essas coisas eu tenho que proteger. Então, por isso, eu tô usando os tapa-olhos. Vocês vão ver eles em alguns vídeos, provavelmente ainda. Porque eu tenho coisas pra gravar. E eu não posso esperar esse olho se recuperar completamente. Então, tá tudo bem. Já tá assarando já. As pessoas que me acompanham no Instagram já sabem que já tá super bem. Que foi um susto, mas que já tá se resolvendo. E por um tempo eu vou evitar de passar maquiagem. Então, vocês vão me olhar com tapa-olhos riquíssimos que eu fiz. Por sinal, eu quero ver se eu trago um conteúdo sobre tapa-olhos e personagens. Porque eu vi que tem bastante personagem de tapa-olhos. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Pelo menos o pessoal do Instagram pareceu bem empolgado pra esse tipo de conteúdo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico feliz de tirar mais um item da minha caixa de coisas pra fazer. E até a próxima.